Olá, sou o professor Sérgio Marcelino de Oliveira, sou docente do curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso no campo do Universitário do Araguaia. Eu sou biólogo de formação e leciono as disciplinas de Biologia Celular e Molecular e de Histologia e Embriologia. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso curso de licenciatura em ciências biológicas, que está sediado na unidade 1 do Campus Universitário do Araguaia, que fica na cidade de Pontal do Araguaia, localizada na divisa com o estado de Goiás, as margens do Rio Araguaia e do Rio Gaises. A criação do curso aconteceu em 1981, ainda como curso de Ciências, sendo atualizado em 1987 para licenciatura em ciências biológicas. Atualmente, contamos com 45 vagas anuais, ofertadas uma vez por ano. A região onde o campo do Universitário do Araguaia está inserido favorece as atividades a serem desenvolvidas pelo licenciado em ciências biológicas, pois conta com uma grande rede de instituições de ensino, tanto de ensino básico quanto de ensino superior, além de estar cercado pela biodiversidade ímpar do Cerrado Brasileiro. É esperado que o candidato ao curso de licenciatura em ciências biológicas tenha conhecimentos prévios da disciplina de Biologia, que é o foco principal do curso, mas também de Português, Matemática e Química, além de possuir afinidade com a docência, por se tratar de um curso de licenciatura. O curso de Ciências Biológicas do Campus Universitário do Araguaia tem a missão de formar licenciado de forma sólida e ampla, com base na integração das diversas áreas da Biologia, com competências, habilidades e posturas que permitam ao biólogo aqui formado atuar plenamente na pesquisa, ensino e extensão, podendo assim trabalhar em escolas de ensino básico, em órgãos públicos, museus, organizações não governamentais, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, tanto privadas ou do poder público. Nossa infraestrutura está preparada para receber os alunos e para fazê-los se sentirem em casa para desenvolverem todas as atividades propostas pela nossa grade curricular, a fim de se tornarem profissionais humanos e capazes de atender as demandas que o mercado de trabalho exige. Temos salas de aula climatizadas e totalmente adequadas para que nossos alunos possam desenvolver bem as atividades didáticas que lhes serão ofertadas. Além disso, nosso aluno tem à sua disposição vários laboratórios didáticos, como o Laboratório de Anatomia, o Laboratório de Biologia Geral, o Laboratório de Microscopia, dentre outros, onde as atividades práticas das disciplinas do curso serão desenvolvidas. Mas como a universidade é bem mais que a sala de aula, nossos alunos têm a oportunidade de ter contato com várias outras atividades durante o seu passarem pelo curso. Atividades essas que estão relacionadas com a pesquisa e a extensão universitária. A cada semestre, nossos professores oferecem cursos ou programas de extensão, onde os alunos podem experimentar, como universitários, o contato com a sociedade, através da troca de saberes, podendo interagir e ajudar a transformar a realidade social da nossa sociedade. Temos vários grupos de pesquisa que podem receber nossos alunos, dando a eles a oportunidade de experimentar as diversas e diferentes áreas da pesquisa da biologia, desde a ecologia, fisiologia, a genética, a morfologia e até a educação. Como o nosso curso é uma licenciatura, nossos alunos têm contato direto com as escolas onde poderão atuar quando formados, através dos programas PIBID e de residência escolar, onde acompanham o dia a dia e a rotina da sala de aula, desde a preparação até a apresentação de uma aula. Bom, este é um pouquinho do que o nosso curso pode oferecer. Venham conhecer o nosso curso e a nossa universidade, ficaremos muito felizes em recebê-los. Quem quiser entrar em contato, pode procurar a página do nosso curso no site da Universidade Federal de Mato Grosso, ou pode ligar no telefone 663402-1108, que é da Secretaria da Unidade Pantal, ou no 663402-1119, que é o telefone da coordenação do curso de Biologia. O e-mail da coordenação é no site da Universidade Federal de Mato Grosso, e a nossa universidade, diversão e no distribuição do curso de Biologia. a gente tem que fazer um curso de Biologia. Nós queremos ter conseguido um curso de Biologia.